Melhor eu ir E pensei na gente, ainda que demorei pra terminar, dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vem dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vem dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada E agora a gente não consegue dizer nada Nada, nada, nada Eu vim me dizer adeus Melhor eu ir O final Assim Viram pra mim